No fim de ano da Record TV Um rei está prestes a nascer O nome será Jesus Nesta terça, três da tarde O Espírito do Senhor está sobrio Ele mudou a história Aquele que creio, mesmo morto, ainda vive E deu a vida para salvar o mundo Perdoai-lhes, Pai Jesus de Nazaré Uma verdadeira lição de fé e amor No Cine Maior Especial